Eu não tenho nem conta no banco. Eu sou um fudido, velho. Vamos lá, ó. Aqui é a notícia da Globo. Tá conseguindo ver aqui, ó? Consegue dar um zoom? Pra mim, tudo. Então, tira a roupa. Mentira. Agora está carregando. Acho que está carregando. Essa aqui do meio? Vamos lá. Está sendo dado um foco aqui. Aí eu vou perguntar pro Frank o que ele acha dessa notícia. Deu foco? Vamos lá? Agora eu vou ler com vocês e por gentileza sua opinião, Frank. Com medo, professores e alunos organizam reação e criam grupos de WhatsApp para se proteger. Mas não querem PM na escola. Frank, você acha que uma pessoa que escreveu uma matéria dessa, ela tem boa intenção ou má intenção? está dizendo que os alunos estão com medo, mas não querem PM na escola. Primeiro, primeiro eu não consigo acreditar que um professor que está ali na função de educador vai ser contrário à presença da polícia na escola. Ainda mais sabendo que no Brasil os alunos batem no professor e não acontece nada com o aluno. e os alunos também se encontram à presença da polícia. Eu acredito, cara, uma opinião minha, que nem se falou, não é do canal, é opinião minha. Eu acredito seriamente que essas matérias não são feitas pesquisa nenhuma e que eles não pesquisaram nada. Eles colocaram na intenção sim de demonizar a polícia como a Globo Lixo faz e outras emissoras também sempre estão fazendo aí, que é demonizar a polícia e romantizar o criminoso. Então, eu não acredito nessa matéria, não. Eu acredito que eles inventaram isso aí, mano. Então, eu acredito na mesma coisa. Até porque é muito engraçado e muito fácil você escrever uma coisa dessas porque como são menores de idade você não pode citar nomes, né? Então fica assim, ó. O aluno tal, ó. Quer ver? Eu vou ler uma parte dessa bosta, dessa matéria. Desculpa essas palavras. Não dá pra mudar, velho. Diante de coisas assim, não... Ó, vamos lá. Esses grupos não são exclusividade dos professores. Alunos da escola atacada mantêm um grupo em que trocam vídeos, imagens, informações e áudios sobre o que chamam de pesadelo. O G1 teve acesso ao conteúdo trocado. É ali que estudantes compartilham seus traumas e sem saber o fim da inocência. Ô, G1! Ô, G1! É legal que eles não mostram imagem, não mostram nada. Eles têm que preservar. Têm que preservar a identidade dos alunos. Então é muito fácil eu criar, assim como o Frank falou, eu criar um factóide desse pra convencer tonto. Porque não é possível que um aluno pense assim, bom, a casa tá caindo nas escolas, a gente tá tendo ataque, tá perigoso. Mas eu prefiro criar um grupo de WhatsApp com os outros alunos. Ninguém tá armado, ninguém pode se defender. eu prefiro isso à presença da polícia militar. Ô, Globo! Vai tomando. Pode falar, Frank. Se você quiser falar palavrões, eu sou deficiente, eu te autorizo. Os caras, eles querem fazer a gente acreditar que ninguém gosta da polícia. Exatamente. e um gato quebra o telhado da casa dele e chama a polícia, irmão. É a primeira coisa. Tipo assim, ah, não gosto da polícia, mas se acontece qualquer coisa, chama a polícia. É igual o cara que fala que é ateu, aí vai bater o carro e fala, ai meu Deus, que Deus que ele é ateu, entendeu? Então é tipo umas paradas assim que acontece, mano. A grande mídia, eu acredito que a grande mídia é comprada pelo crime organizado. Isso é um pensamento meu, particular meu. Eu acho que a grande mídia no geral é comprada pelo crime organizado, tanto por facções quanto pelos bicheiros, que é mais poderoso que as facções, a gente sabemos disso, o pessoal aí que agiota, enfim. Eu acredito que a grande mídia tá na mão do crime e tá só propagando o mal e isso ninguém fala, né? Isso o cara lá que sem cabelo lá não fala, né? Mas se você falar que ele é feio, aqui você recebe o processo e é banido da plataforma. O negócio é é uma luta constante que vai ser difícil de ganhar, irmão. Mas a população tem que acordar e ver que tá sendo enganada por essas emissoras aí que quer falar pra você a notícia de que o cachorro da Virgínia comeu no almoço. Irmão, quem quer saber do cachorro da Virgínia? Falar da guerra que tá acontecendo na Bahia quando jovens de 13 há 18 anos estão morrendo, se matando, entre eles mesmos, defendendo facções que vocês da grande mídia romantizam e colocam como bonzinhos, como os heróis da favela que dizem ser o braço que o Estado não alcançou. A favela é oprimida por criminosos e quem leva a culpa é a polícia. Como sempre, a grande mídia tira a culpa do criminoso e coloca na polícia. É uma porcaria. Você que tá assistindo jornal, eu te recomendo o CAPES. Então, eu recomendo também tanto quanto. É muito difícil até mesmo os jornais que são históricos, que são clássicos, eles estão sofrendo de credibilidade e a gente vê, até eu citei no primeiro bate-papo que a gente teve, a gente vê isso em números. Por exemplo, a Globo News, que é um canal que tem vários investimentos, tem os âncoras famosíssimos, os caras na hora do almoço perdem pro pânico. O pânico é um programa de humor. O pânico diz não nos leve a sério. A Globo diz nós somos os donos da verdade e a população não tá assistindo a Globo. Tá assistindo o quê? Não tá assistindo a Globo News, tá assistindo o pânico. Então, aos poucos a população vai acordando e outra coisa que eu quero falar é que a guerra tá difícil e realmente é uma coisa difícil. As pessoas demoram a acordar e muitas pessoas, Frank, e eu até admito que até conhecê-lo, até verificar por mim mesmo qual era o argumento dele, quais eram as publicações dele eu não sabia qual era a intenção do Frank até que eu vi o Zacarias a gente vai falar novamente do Gordo Brocha dando Ibope pra ele lembrando mais uma vez que quem disse que é Brocha foi ele mesmo então não estamos passíveis de processos até porque foi ele que disse agora todo mundo sabe que eu sou Brocha nós sabemos forte abraço pra você Zacarias tá da lá fila se pá não dá nem resultado mas vamos lá 346 pessoas Frank sempre ri eu também rio disso porque o Zacarias então até que eu visse o Zacarias te 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 colocando na treta dele com o Cavalcante que ele começou porque ele queria eu não tinha visto o seu conteúdo Frank admito pra você que eu não tinha visto ouvia falar de você ouvia até gente falando é porque um promotor que eu também não conheço que é Lincoln Gakia conhece esse promotor conheço sim conheço algumas pessoas iam falar o Lincoln Gakia desmascarou o Frank só que aí eu comecei a ver o conteúdo do Frank aí eu pergunto pra você que tá assistindo meu amigo independente eu não sei quem é Lincoln Gakia o que eu sei foi o que o Capês disse a respeito dele que ele combateu as torcidas organizadas em 1990 só que Frank as torcidas organizadas hoje elas são uma extensão das facções tô errado?